Agora, diretor, eu vou pra Campo Grande, direto lá pros estúdios da CBN Campo Grande. Olha, rapaz, a dona Glória Maria, gente. Olha a dona Glória Maria, a situação da minha jornalista pantaneira, a situação que ela está lá em Campo Grande, porque... Ô, Glória, desculpa, eu ia te perguntar da questão das estradas, mas larga a mão de estrada, minha filha, larga a mão de estrada. Fala pra mim agora quantos graus está fazendo aí na capital, aí em Campo Grande. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, eu estou até aqui conferindo, porque no momento está 17 graus e a mínima é de 10. Hoje pela manhã choveu aqui em Campo Grande, ontem à tarde também. E assim, Israel, foi uma coisa de louco, porque eu vim pra redação ontem de manhã cedo, estava um clima super normal. Na parte da tarde, lá pelas 4, 5 da tarde, já estava um frio. Fui pega de surpresa mais uma vez, o meu casaco que eu estava usando não foi o suficiente. Hoje pela manhã estava um vento gelado que chegava a cortar. Sabe aquela sensação de vento frio, assim, que chega e corta? Estava desse jeito, Israel. Assim, a coisa está feia aqui, está fazendo 17 graus. A máxima é de 18 e a mínima é de 10. Meu Deus do céu, hein? Olha a situação. Ô, Glória, hoje pela manhã, no link, né, pro RCN Notícias, eu estava num posto de gasolina lá no estado de São Paulo, lá. Uma garoa fina, aquele vento, assim, olha, meu Deus, eu sei o que é essa impressão de cortar aí. Bom, e a capital realmente é um lugar bem mais frio, né, que aqui que Três Lagos. Agora, Glória, vamos falar aí desse assunto, hein? Bom, por aqui, Glória, a BR-262 já foi desbloqueada, já a gente consegue, inclusive, perceber alguns caminhões transitando. Como é que está a situação aí na capital e outros pontos do estado? Bom, Israel, o frio e a chuva, né, aí não impediu o pessoal de se manifestar. No momento, com 30 pontos, né, bloqueados em rodovias de Mato Grosso do Sul, sendo seis federais e 24 estaduais, a Polícia Rodoviária Federal está usando a força para desbloquear os trechos com gás lacrimogêneo. Há também relatos de manifestantes de tiros com balas de borracha, mas a PRF não confirmou a alegação. A medida faz parte da ação para cumprimento de determinação da Justiça Federal, após o Ministério Público Federal entrar na Justiça no início da noite de segunda-feira, com uma ação civil pública, a pedido, né, de tutela de urgência para que a PRF liberasse imediatamente o tráfego nas rodovias de Mato Grosso do Sul, interrompido por bloqueios de manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais. Na petição, o MPF informou que a Polícia Rodoviária Federal já deveria ter tomado as providências previstas em lei para o imediato desbloqueio das rodovias federais do estado. Segundo o Ministério Público Federal, as manifestações podem ser tratadas como possíveis casos de incitação ao crime, além de crime contra a segurança nacional. Nós estamos acompanhando aqui, né, também tem um grupo de manifestantes na frente do CMO, né, o Comando Militar do Oeste, nós estávamos lá pela manhã, ontem à tarde também a nossa equipe foi para lá, tem vários vídeos nas redes sociais da rádio CBN Campo Grande, inclusive, Israel, aqui, desde ontem nós estamos recebendo aí mensagens de ouvintes daqui da rádio de caminhoneiros falando que essa manifestação não está vindo, né, da parte deles. Nós estamos acompanhando e todas essas informações que eu acabei de dizer está lá no nosso portal RCN67 e vamos continuar aqui na cobertura, qualquer coisa nós entramos em contato novamente.